Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, tenho certeza que você vai acompanhar bem o programa de hoje. Nós vamos falar sobre diabetes, uma doença silenciosa que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Segundo dados de 2010 que eu tenho do Ministério da Saúde, 54 mil brasileiros morreram em 2010 por causa da doença. Isso significa que naquele ano a doença matou quatro vezes mais do que a AIDS e superou o total de vítimas de trânsito, que naquela época foram 42 mil pessoas que morreram em 2010, vítimas de trânsito. De 2000 a 2010, a doença foi responsável por mais de 470 mil mortes no Brasil. E esse número pode ser ainda maior se considerarmos que a doença age como fator de risco para outras enfermidades. O Brasil é o oitavo no ranking de números de diabéticos e essa incidência pode dobrar até o ano 2030. Então, no programa de hoje nós queremos saber o que é o diabetes, como é que ela se forma, o que é que acontece, qual é as pessoas que têm mais propensão à diabetes. Nós vamos falar um pouquinho sobre a doença, vamos falar sobre o tratamento, vamos saber um pouquinho como nós podemos nos organizar para evitar a prevenção, a importância da prevenção em relação à diabetes. Também vamos falar da atividade física, se é importante, o que pode comer, o que não pode comer, a alimentação é fundamental. Então, você pode participar, o programa você pode ligar e quiser fazer alguma pergunta, basta ligar para o nosso número 4006-9211. Nós trouxemos o endocrinologista, a doutora Lilian Moura, ela trabalha no Hospital Adventista de Belém, como médica clínica e também tem um consultório de endocrinologia. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um assunto tão sério, que afeta tantas pessoas no Brasil e também aqui no estado do Pará. Eu agradeço a oportunidade, porque realmente é um tema relevante, é uma condição de saúde pública e que a gente precisa estar bem informado. O que é o diabetes? O diabetes é o descontrole do nível de glicose, que é o açúcar que nós podemos medir no sangue venoso. Quando esse açúcar aumenta, fica em taxas elevadas e dependendo do nível, a gente pode considerar que o paciente é diabético. Acima de 126mg por decilitro na glicemia de jejum, depois de um jejum de pelo menos 8 horas, ou quando você faz, ou se você não chega nesse nível, quando você faz um teste oral de tolerância à glicose, que é a tomada, você colhe a amostra em jejum, depois de tomar um líquido, depois de 2 horas médio, se estiver acima de 200, também é diagnóstico. E tem também outro teste, que é hemoglobina glicada, que é acima de 6,5, é diagnóstico de diabos. Como é que ela se manifesta? Porque muita gente fala que é uma doença silenciosa, né? Como é que ela se manifesta? Como é que a pessoa pode observar elementos da diabetes, da doença? A gente chama de polis, as polis. Polidipicia, que é aquela sede muito intensa, poliúria, que é quando você, geralmente o paciente chega no consultório e reclama que está urinando muito à noite, não consegue dormir. E a polifagia, muita fome, come, come e às vezes você está perdendo peso. Então, esse é um diabetes que está com um grau de descompensação importante. E às vezes você pode, no caso de um diabético tipo 1, que é aquele que realmente tem uma falência importante da produção de insulina, você pode abrir o quadro com cetoacidose. Normalmente são crianças, adolescentes, e que podem ter algum quadro mais inespecífico. Por exemplo, um mal estagerar, uma dor abdominal importante. Essas polis que eu me referi antes, eu estava falando do tipo 2, que geralmente ocorre em pessoas mais velhas. Isso que eu queria saber. Existe uma faixa etária onde o diabetes se manifesta de uma forma mais forte, mais incisiva? É porque aí precisa a gente entender os tipos de diabetes. Tem o diabetes gestacional, que é aquele que acontece no transcurso da gravidez. Tem o diabetes tipo 2, que normalmente são em adultos, pessoas mais velhas, mas que infelizmente isso está ficando cada vez mais precoce. É aquele diabetes que nós conseguimos manejar inicialmente com medicações orais. E tem o diabetes tipo 1, que pode estar relacionado a não a formação de autoanticorpos, que destrói as células beta, que são as produtoras de insulina. E aí são geralmente em crianças, e que você vai precisar de cara do uso da insulina. Sim. A pessoa pode saber da diabetes se ela tiver esses elementos, né? Quer dizer, porque muitas vezes a pessoa, em alguns casos, se manifesta mais rapidamente, em outros casos a pessoa só vai descobrir muito mais tarde. Essa questão, porque as pessoas não se... é falta de procurar médico, é falta... porque geralmente as pessoas só descobrem o diabetes quando já está numa fase adiantada da doença. É justamente como você tinha falado no início. Essas alterações nós conseguimos enxergar laboratorialmente. Você precisa se colocar na posição de um paciente que vai fazer exames de controle depois de uma determinada idade. A idade adulta você costuma fazer... você faz uns exames, vai ao médico, faz exames de rotina e a gente costuma pedir a glicose. Então, é silencioso. Se começa a alterar, a gente não vai ter sintomas. Não vão perceber esses sintomas, essa queixa do paciente. Quando... agora, quando isso ocorre sistematicamente, muita sede, urinando muito, perdendo peso, é porque já está avançado. E por isso que é importante os exames de screening, que são aqueles exames que tentam triar e não permitir que se avance... Então, procurar um médico é importante, assim, mesmo se não tenha sintomas, mas de vez em quando fazer algum exame é importante para detectar esses elementos. Principalmente se você tem algum fator de risco. Tem histórico familiar, se você está acima do peso, está sedentário, tem algum histórico de hipertensão, que são as doenças que estão muito próximas do diabetes. Você falou, doutora Lênia, dos fatores de risco que predispõem à diabetes. Eu queria que você acentuasse mais quais são os principais fatores de risco que levam à diabetes. Hoje em dia, a gente percebe que está tendo um aumento epidêmico da prevalência de diabetes no mundo inteiro. E está muito relacionado com o estilo de vida, principalmente dos ocidentais. Fast foods, alimentos ricos em gorduras, frituras, açúcares, um hábito sedentário, e muito estresse, pouco sono. E aí as células adiposas vão se proliferando e a insulina que o nosso pâncreas produz não consegue funcionar. E você aumenta essa prevalência. Então, assim, a obesidade é um fator que está muito relacionado, porque quando você aumenta a circunferência abdominal, você faz com que aquela insulina não funcione bem. E aí o teu pâncreas consegue produzir mais insulina, mais insulina, só que o estresse é tão grande, o estresse metabólico é tão grande, que não consegue fazer o trabalho dele, que a gente chama de resistência insulínica. Esses pacientes que estão iniciando aquela fase inicial do diabetes, começa assim, com a resistência insulínica. Eu falando do diabetes tipo 2, que é aquele diabetes da pessoa mais velha. E aí essa resistência insulínica é o principal fator. Por isso que a gente tem que saber que nessa etapa tem um determinado grupo de medicamentos que são mais importantes. E como é uma doença crônica, cura não tem, tem controle. Controle através de medicamentos, controle através de medicações orais, injetáveis ou até tratamentos cirúrgicos. Mas é controle, não há cura. Quer dizer, não há cura. Até hoje a medicina não conseguiu descobrir elementos que consigam curar a doença, né? Isso. Sempre a gente, o objetivo do médico, sendo endocrinologista ou não, até porque não tem endocrinologista suficiente para lidar com tanto diabético. Então todo médico tem que lidar, tem que saber lidar com isso. Porque lá no interior, onde tem um clínico, lá no posto de saúde, ele vai ter que saber lidar com isso. Então assim, a gente precisa frear realmente esse aumento. Se manifesta mais no homem ou na mulher ou é indiferente? Não tem um marcante para o sexo. O que a gente vê é assim, em relação, falando em relação à obesidade, as mulheres, os homens acabam sendo mais obesos, mas a mulher tem uma facilidade maior. A obesidade porque o homem tem mais músculo. Então assim, falando da obesidade, mas em termos de diabetes, se tem mais em homem ou mulher, não. Não. Você falou aí da insulina. O que é essa insulina? Talvez nem todo mundo sabe. E para que serve? Quer dizer, todo mundo que está com diabetes tem que estar ligado à questão da insulina, tem que usar a insulina. Como é essa questão? Bem, fisiologicamente, todos nós temos o pâncreas, que é um órgão que fica dentro da barriga. Esse pâncreas, ele tem umas células que a gente chama de células beta. As células beta produzem esse hormônio. Então nós temos insulina endógena produzida pelo nosso organismo. O nosso organismo é muito sábio. Então assim, toda vez que a gente come, aí tem um pico de glicose. Aí o pâncreas vai e faz um pico de insulina para tentar captar essa glicose para dentro das células. O que acontece com o paciente diabético é uma falência parcial ou total dessa produção de insulina. Aquele paciente diabético tipo 2, que inicialmente se maneja, e muitos ficam o resto da vida só com esses medicamentos orais, diga-se de passagem. É bom salientar isso. Mas inicialmente manejamos com a medicação oral. E depois de um tempo, por uma questão de progressão da doença, ou se não está sendo bem controlada, precisa da insulina. Aí a insulina, que graças a Deus foi produzida, né? Porque antes disso as pessoas morriam. Então, principalmente aquela criança que precisava de insulina de cara, se ele precisasse de insulina não tinha, então era óbito. Então a insulina, ela substitui aquele pâncreas que não está mais conseguindo produzir. Sei. E a pessoa, por exemplo, todo diabético tem que tomar insulina? Não. Se o organismo... Eu queria que você explicasse melhor. Não, porque assim, a insulina, ela, num paciente diabético, ela é produzida. Só que quando ele começa a alterar aqueles níveis de glicose, eu tento com medicações orais que têm a função de melhorar a atividade da insulina. A insulina que ele consegue produzir, que não estava funcionando muito bem, funciona melhor. Esse é o objetivo do remédio. Tem vários grupos de remédios. Tem alguns que melhoram a atividade daquela insulina que o próprio organismo produz, que não estava funcionando bem. Tem aqueles remédios que estimulam que se produza mais insulina. E tem também alguns medicamentos mais novos, alguns outros hormônios, que atuam com outros hormônios que vão ajudar também na funcionalidade da insulina. Então, assim, são vários grupos de medicações orais. Então, que vão ajudar com que aquela insulina que não está funcionando tão bem, funcione melhor. Certo. Quer dizer que a frequência, por exemplo, de tomar insulina para um diabético, depende da situação real do paciente. Nem todo mundo precisa tomar todo o tempo insulina. Ou também não é que tenha uma regra fixa, que depois de tantos dias, tomar insulina. Não. Depende de caso a caso. Depende da progressão da doença. Quando eu faço um diagnóstico de diabetes, que ultrapassa aqueles limites que eu falei no início, você precisa checar como é que está esse aporte de insulina. E dependendo de cada paciente, eu vou fazer um determinado medicamento, uma determinada dose. Eu faço, eu começo, dependendo do caso, com uma medicação, posso fazer associações. Eu tenho várias possibilidades de associações. E a insulina é naquele momento em que realmente eu não estou conseguindo um controle de glicemia, de glicose, com aquelas medicações orais. O paciente tem acesso fácil à insulina? O diabético? Porque tem locais que distribuem grátis, né? Como é esse contato, assim, para quem precisa de insulina, como é feita essa ligação? Precisa, eu consigo, através do SUS, porque tem programas que distribuem medicamentos, distribuem insumos. Porque quando eu trato um paciente diabético com insulina, eu preciso, na grande maioria das vezes, controlar a glicemia, que é aquela aferição da glicemia capilar. Que você pega uma gotinha do sangue capilar e mede. Então, para eu saber, muitos pacientes precisam controlar aquilo, numa frequência maior ou menor. Então, esses insulina... Quando você diz uma frequência maior ou menor, o quê? Dias, semanas, meses, o quê? Porque, dependendo do estágio do diabetes, o paciente vai usar a insulina uma vez ao dia. Tem vários tipos de insulina. Como eu estava falando, a fisiologia da insulina no nosso organismo é assim. Quando eu tenho uma quantidade de insulina basal. Que todos nós, não diabéticos, temos aquela quantidade basal. E aí, ela vai e tem os picos. Quando nós nos alimentamos, ela aumenta para poder pegar aquele excesso de glicose e volta para aquele basal. Isso, nós conseguimos mimetizar com as insulinas que nós temos hoje. Nós temos aquelas insulinas de ação longa, ultralonga, que são aquelas que mimetizam, que substituem aquela insulina basal, que fica ali o tempo todo naqueles níveis mais baixos. E aí, muitos desses pacientes, quando começam a usar insulina, usam essa longa, ultralonga, que é uma vez ao dia. E tem aqueles que vão precisar daquela insulina que eles não conseguem fazer aqueles picos. Vai comer, tem que usar insulina antes de comer. Porque ele vai comer, vai aumentar a glicose e ele não tem insulina, que ele é sedente para poder captar essa glicose. E aí, são as insulinas rápidas e ultra rápidas. Então, tem dois grupos de insulina. Porque o efeito é imediato. É, o efeito é mais imediato. Então, tem pacientes que usam a basal e usam aquelas rápidas e ultra rápidas. Quem usa esses dois tipos de insulina, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado no controle da alimentação, das glicemias. Porque se eu der uma dose além ou aquém, ou ele vai ficar muito hiperglicêmico, e eu não estou percebendo isso porque eu não estou aferindo a glicose. Ou ele pode ter hipoglicemia, que pode ser um dos efeitos adversos dos medicamentos para o diabetes. Quando você fala de hipoglicemia, nem todo mundo sabe o que é. Hipoglicemia é quando a glicose está abaixo de 60. O normal é que ela fique acima de 60. 60, certo. Então, assim, quais são os sintomas? O mais importante, mais importante do que qualquer número, são os sintomas. Suor frio, sensação de mal-estar, uma sudorese fria, tremores. Às vezes a pessoa pode até, se for uma hipoglicemia prolongada, até entrar em coma. Porque o combustível nas nossas células é a glicose. Se você deixa isso cronicamente ou agudamente baixo, você pode, inclusive, ir a óbito. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a prescrição das insulinas. Porque você tem uma faixa terapêutica de segurança. Faixa terapêutica é aquela quantidade que eu posso dar que não vai fazer, não corre risco. Mas eu tenho que estar ferindo. Então, precisa ficar de olho. E essas hipoglicemias, que são quando baixa o açúcar, quando baixa o açúcar no sangue, o paciente geralmente fala assim, doutora, eu tive aquela sensação ruim. E isso, como é que trata? É importante tratar. Primeiro, se tiver disponível um aparelhinho para medir, se está baixo, ótimo. Aí eu tenho certeza que é aquilo mesmo. Se não tiver disponível, o mais importante é o tratamento. Você pode diluir duas colheres de chá num copo de 200 ml e tomar. Se tiver um refrigerante regular, aí não pode ser o zero, o light, o diet. Tem que ser o refrigerante mesmo que contém açúcar. Você toma 200 ml. O que não é bom para esses pacientes que estão fazendo hipoglicemia é comer biscoito. Ah, vou comer uma comida. Não, porque tem gordura. Gordura não ajuda que o fluxo de glicose aumente rapidamente. Porque o que eu quero é que aquela glicose fique acima dos 60, que vai melhorar os sintomas. Ok, nós vamos continuar no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar conversando com a doutora Lília sobre diabetes. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje sobre diabetes. Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal no Pará, no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Amapá, que estão acompanhando o Diálogo Aberto. Obrigado pela audiência, pela preferência. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos, conversando de temas importantes para você também, que nos acompanha, como o tema de hoje, que diabetes é importante. Agora, a pessoa, se estiver no começo do diabetes, doutora Lília, nós estamos conversando com a endocrinologista doutora Lília, né? Vocês estão lembrados do primeiro bloco. Desde o início, a pessoa já precisa tomar medicamentos ou não? Dependendo, quer dizer, se a doença vai se prolongando, vai crescendo, vai aumentando, aí que precisa tomar esse medicamento. A primeira etapa no tratamento de qualquer paciente diabético é dieta. Quando eu falo dieta, é mudança do estilo de vida. Certo. Você precisa comer melhor. Porque, às vezes, é o mais difícil da pessoa, né? Pois é. Pois é. Mas esse é o principal. Esse que tem mudanças importantes nos níveis de glicemia, na melhora da mortalidade, diminuição do risco cardiovascular. Então, se o paciente tem uma glicemia que está alterada, por exemplo, uma glicemia de jejum que está acima de 126, mas ele não passou por essas medidas de melhora do seu padrão alimentar, do perfil, do estilo de vida de uma maneira geral, nós vamos fazer essa tentativa. Não necessariamente vamos começar com medicamento. Agora, é importante que fique claro que isso é um diagnóstico. Se você faz um teste e é alterado, e você faz um outro teste ou mesmo e realmente mantém aquela alteração, você está diante de uma pessoa diabética que pode ser um diabético que não precise usar medicamento, porque se ele perder peso, se ele fizer umas medidas que façam com que tenha controle, ok, você consegue manter esse medicamento. Não necessariamente precisa medicar desde o início. Agora você fala de mudança de hábito alimentar, né? Quais são, que principais mudanças de hábitos alimentares são fundamentais para se trabalhar, se prevenir ao menos, ou então tentar regular, diminuir a questão do diabetes? Deixar o prato mais colorido. Porções de frutas... Fica mais gostoso, né? É, fica mais colorido com frutas, verduras, não dá para ser... Feijão com arroz é ótimo. Se fosse só, porque hoje em dia nós estamos ingerindo... A população ocidental ingere muito fast food, muita gordura, frituras... Fruturas, sanduíches... Batata frita... Então tem pouca fibra, não tem legumes, não tem o hábito de comer frutas e isso está diretamente ligado à maior chance de ter diabetes. O que acontece, por exemplo, com um trabalhador que tem trabalhos mais puxados, quando chega em casa quer comer, assim, uma comida mais substanciosa, vamos dizer. E nem sempre, se ele tiver com esse problema de diabetes, talvez seja mais difícil para ele. Nesse caso, como é que você aconselha em situações como essa? Porque quem já está habituado a comer verdura, frutas, essa coisa, é mais fácil, talvez, adaptar. Mas quem tem um hábito alimentar mais, assim, consistente no sentido de comidas mais pesadas... Por exemplo, aqui no Pará, que muitas vezes as comidas são pesadas, são... É o balanço energético. Quando eu estou falando de um trabalhador, por exemplo, da Constituição Civil, que faz muito esforço, ele está gastando muita energia. Então é diferente de eu passar, prescrever a nutricionista, prescrever uma dieta para uma pessoa que não tem uma perda energética muito grande. Então, por exemplo, eu, médica, no consultório, sentada, se eu preciso controlar a minha glicemia, eu vou precisar com uma dieta menos calórica do que eu precisaria para um paciente que é um trabalhador da Constituição Civil, que vai gastar muito mais energia do que eu. Então, provavelmente, a dieta dele vai ser bem diferente da minha. Sim. Então, assim, quando eu falo em verduras, legumes, frutas, fibras, aumento da ingesta de água, tem que ter o carboidrato, tem que ter a gordura, mas uma gordura saudável, uma gordura saturada, aquela gordura saturada, aquela gordura trans, que realmente a gente sabe que é maléfica, ela não é a melhor. Por exemplo, hoje em dia, tem vários estudos que falam, que pesquisam a boa influência da dieta do Mediterrâneo. Essa dieta do Mediterrâneo é aquela dieta que é rica em azeite de oliva, em nozes, em castanhas, praticamente não utiliza carne vermelha, principalmente carnes de peixe, que tem o ômega, né, e cereais, e com bastante fibra, e a gente tem observado que esse padrão de dieta é bastante benéfico, conseguindo até diminuir a mortalidade de pacientes daqueles diabetes inicial, e daqueles pacientes que têm um descontrole. Você consegue, dependendo do manejo que você faça com o nutricionista, perder peso e controlar a glicose. A questão dos refrigerantes, que hoje em dia, como você falou, com o fast food, e hoje a pessoa, desde cedo, desde criança, toma bastante refrigerante, né. É, no controle do diabetes, é importante estar atento a não usar demais o refrigerante? Sim. Como é que os pais também, eu digo em relação à criança ou adolescente, mas também o adulto, né, como é que os pais devem estar atentos, como é que os adultos devem estar atentos para não cair nessa armadilha, vamos dizer assim? O refrigerante, hoje em dia, as doses dessas guloseimas estão cada vez maiores. Hoje em dia, a gente tem essas casas que são específicas para vender esses carboidratos, os biscoitos recheados, e tem os refrigerantes que têm muito açúcar, e assim, a dose é fundamental. Você não vai deixar de tomar. O diabético, sim. O diabético pode tomar um refrigerante, que é um refrigerante sem açúcar, assim como tem vários produtos diet. Aí é até bom falar da diferença entre o diet e o light. O light, sim. Porque o refrigerante, ele pode conter açúcar ou pode conter adoçante. O do sor, do refrigerante zero, diet, é de adoçante. O diabético pode tomar, tem que tomar cuidado com a quantidade de sal, porque se ele for hipertenso, pode ter descontrole da parte pressórica. Mas os refrigerantes, que são diet, são sem açúcar. Diet, lembrar do desenho de diabetes. Diet, normalmente, são ausência de açúcar. E o light é quando eu tento diminuir a quantidade de calorias. Por exemplo, eu quero uma maionese light. Eu consegui reduzir aquele percentual de calorias. Pode ser porque diminuiu a gordura, independente do componente que está ali, está em redução, não está ausente. E aí eu reduzo. Aquele alimento light vai me ajudar a emagrecer? Não necessariamente. Porque uma barrinha de chocolate ou qualquer outro alimento light, ele tem uma quantidade de calorias. E se você comer em excesso, você vai ganhar peso, em vez de perder. Então não ter aquela falsidade de que o light vai ajudar a controlar o peso. Mas o diet, que é aquela redução do açúcar, são produtos que o diabético pode usar e pode estar ali, tendo o prazer de provar gelatinas e tortas e refrigerantes. Mas sempre se prevenir ou não? Não precisa ter a questão de quantidade. Se ele toma diet sempre, não é problema. Ele tem que ver a porção. A porção que pode exagerar, né? Por exemplo, se você toma refrigerantes diet em excesso, você não toma um suco de fruta, você não come uma fruta, a sobremesa é uma gelatina diet, você não come aquelas porções de frutas que deveriam estar no teu cardápio, ou os legumes. Então assim, não dá para substituir. Eu não posso matar a sede com refrigerante 100% das vezes. Então a dose é o principal. A gente tem pecado na dose, porque quando nós vamos numa lanchonete que vende fast food, aí eles fazem aquela perguntinha assim, um real para dobrar o volume. Aí você acha que vai sair perdendo se você negar, mas não, você vai sair ganhando se você ficar naquele volume pequeno, porque cada vez mais os volumes estão aqui, aquilo está suprafisiológico, aquilo não é normal. Certo. Está vendo? Você que está nos acompanhando, esteja atento. Agora a questão dos custos, doutora Lília. Os custos para a sociedade. Uma pessoa, por causa do diabetes, é muito alto. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, porque também essa questão social é fundamental, né? Ou uma pessoa que está trabalhando, que tem problema de diabetes, que tem que deixar o trabalho, ou então tem que ter um trabalho mais, um certo controle. Como é a situação real nesses casos? Essa epidemia de diabetes está cada vez mais pegando a população economicamente ativa. Então aquela pessoa que deveria estar trabalhando, ela está tendo consequências do diabetes, que não está podendo manter aquela atividade. E aí você tem que gastar o orçamento do Ministério da Saúde. Tem dados que mostram que, dependendo do país, você gasta de 2,5% a 15% de todo o orçamento da saúde para o diabetes. Porque você tem que lembrar que o diabetes é a mortalidade, a morbidade, que é a doença, né? Quando você fica com dificuldade de alguma função, isso é decorrente do diabetes quando você atinge o sistema cardiovascular, que aumenta a prevalência de AV6, de infartos, de doenças na visão, que é a retinopatia diabética. Mais da metade dos pacientes em hemodiálise são diabéticos. E em consequência de uma doença que não foi controlada e foi provocando a disfunção renal até precisar de hemodiálise, que é onerosa. É muito caro tratar o diabetes e quanto mais complicações, é mais caro. É mais caro ainda, né? Quer dizer, então a questão da prevenção é um fator importante também para os governos, quer dizer, que existam programas sociais que ajudem um pouquinho nisso. É fundamental, né? Quer dizer, não só o indivíduo, a família está atento a isso, mas também os governos devem, em todos os níveis, a gente deve estar atentos a esse controle, a saber também, quer dizer, através de campanhas, através de conscientização, que chegue a população, quer dizer, os dados concretos de como evitar isso, como é fundamental a prevenção para diminuir situações tão de risco assim. E quando você fala em todos os níveis, em todos os níveis mesmo, porque quando você força um trabalhador a ficar duas horas no trânsito, perde duas, três horas no trânsito para ir e voltar do trabalho, é muito difícil essa pessoa ter ânimo para chegar em casa e cozinhar uma comidinha boa ou sair para dar uma caminhada com a esposa. Ela vai optar por comer o que é mais rápido, o que comprou ali no supermercado, que geralmente está cheio de sal e gordura, esquenta no micro-ondas e dorme. Às vezes dorme logo depois de comer, que também não é bom para o sono. Então a pessoa tem um sono ruim, uma alimentação ruim, sedentário e às vezes por causa do trânsito. Então assim, todas essas situações, elas estão vinculadas, porque o nosso estilo de vida hoje nos leva a isso. Nós não somos masoquistas, a gente não vive assim, por quê? Porque não é fácil. Para você conseguir manter aqueles hábitos saudáveis é difícil, é caro. Quando você precisa fazer, comprar uma fruta, você tem que lembrar, tem que poder ir no supermercado umas duas vezes na semana para poder manter aquilo, para poder higienizar, é mais difícil. Mais difícil, né? Essa questão da qualidade de vida, quer dizer, todo mundo tem essa aspiração, esse desejo, né? É uma necessidade constante da sociedade e as pessoas querem mais, isso é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo o corre-corre, a agitação do dia-a-dia, né? O estresse cotidiano, muitas vezes impossibilita a pessoa ter qualidade de vida. Por exemplo, quando a gente fala de bebida alcoólica e diabetes, qual é a relação? Ela dificulta, aumenta a questão da bebida alcoólica para quem é diabético, então que tem propensão a diabético. Isso mais prejudicial ainda para quem é um que bebe com regularidade? Aquele paciente atilista que tem uma certa regularidade é ruim, falando em diabetes, tanto para aquele que não é diabético, porque aumenta a tendência dele ser. Quem está diabético, as doses, elas são muito limitantes, assim, Então, você tem que limitar muito o volume, por exemplo, um homem, um cálice de vinho é o que você pode tomar por dia. Então, a mulher tem uma tolerância menor. Então, assim, na verdade, de uma maneira geral, quando a gente não está conseguindo aquele controle ótimo, a tendência, e o mais prudente, é não ingerir bebida alcoólica. Só em eventos, eventos muito pouco frequentes. A regularidade da bebida alcoólica é ruim, pode predispor o diabetes, pode dificultar o controle e pode predispor a progressão daquele diabetes que já está ali. Sei. Existem muitos mitos em relação ao diabetes. Muitas vezes se cria em algumas doenças e, né, não, diabetes tem isso, tem que prevenir isso, não pode isso, não pode aquilo. Existem muitos mitos hoje em dia em relação ao controle, ao trabalho, ao medicamento do diabetes, a saber, né, se prevenir em relação à doença. Por exemplo, quando a gente fala assim, o diabetes, por que ele emagrece muito? Ou então, por que precisa quando tem bastante fome ou tem bastante sede? Esses elementos, assim, como é que estão presentes na vida da... São verdadeiros naquele paciente descompensado. Sei. Aquele paciente que diz que está urinando muito, está comendo muito, perdendo peso, é porque ele está hipercatabólico, ele está perdendo ali peso porque está muito descompensado, não tem insulina suficiente, a glicemia está muito alta e isso é um quadro real. É diferente daqueles pacientes que a gente vai vendo o elevar progressivo da glicemia, faz um exame esse ano, no outro ano está um pouquinho maior, 90, 100, 110, aí chega a um nível de diabetes acima de 126, como eu já tinha falado. Mas em relação a esses sintomas que você falou, são verdadeiros e são... Inclusive, se o paciente tiver aqueles sintomas e tiver uma medida acima de 200, eu não tenho dúvida quanto ao diagnóstico. Que é importante que a pessoa... Procure para fazer o tratamento adequado, porque senão pode haver a progressão e as sequelas disso. Você falou que as causas de diabetes são variadas, né? Dependendo do corre-corre cotidiano, da vida cotidiana, do estresse, da agitação, motivos emocionais também levam ao diabetes? Ou é um fator também que precisa ser levado em consideração ou não? Eu só acho um pouco perigoso quando o paciente coloca na cabeça que aquele diabetes, a gente ouve muito falar, meu diabetes é emocional. A Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes não reconhece isso. Isso é mito. É um mito, por exemplo. Claro que todo o estresse do dia a dia, a dificuldade de se manter dentro de uma dieta, de uma atividade física regular, do uso regular dos medicamentos, o estresse que envolve tudo isso pode alterar as glicemias, mas não é um fator direto, causal e não tem diabetes emocional. Certo. Então, isso é importante, porque é uma pergunta que muita gente fala hoje em dia, porque justamente como se fala desses vários fatores acidentais, então alguém pode se atrapalhar. Isso é importante. Nós vamos dar mais uma pequena pausa e voltamos para o terceiro e último bloco. Você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar aí, beber uma água, tomar um cafezinho, depois retorna para escutar, acompanhar o último bloco do Diálogo Aberto de hoje sobre diabetes. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje com a doutora Lilian Moura, endocrinologista sobre diabetes. Você está, tenho certeza que você está gostando, acompanhando. A questão da, como é que eu posso dizer assim, dos exercícios físicos, da atividade. Nós falávamos um pouquinho da alimentação, falávamos um pouquinho do controle do diabetes. Atividade física é importante até que ponto? Qualquer tipo de atividade física ou existem algumas orientações médicas em relação à atividade física? Algumas são muito puxadas, não sei. Qual é geralmente a indicação em caso de diabetes para as pessoas fazerem atividades físicas? Faz parte daquela etapa inicial, inicial mas permanente, que é a mudança de estilo de vida. A Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos semanais, que daria mais ou menos 30 minutos nos dias úteis. Mas isso é o começo. Você se movimentar é super importante. Você está trabalhando com o seu metabolismo, qualquer tipo de exercício, o importante é que você faça. Que você goste, porque tanto a dieta como a atividade física tem que ser algo que você imagine fazendo no resto da vida. Então tem que ser algo que lhe agrade. Tem várias opções. Exercícios aeróbicos, que são aqueles, as caminhadas, hidrogináticas, natação, corridas. São importantes, mas tão importantes quanto são os exercícios anaeróbicos. Aqueles treinos da musculatura, ou pilates, ou trabalho de condicionamento mesmo, em academias. Isso independente de idade em qualquer momento, né? Independente de idade. Hoje em dia a gente tem reconhecido muito a questão da própria musculação, que antigamente tinha-se um receio em relação aos idosos. Hoje em dia é importante até como proteção de queda, porque você mantém equilíbrio. Por isso, saindo um pouco do diabetes, mas em relação ao diabetes, é você estar deixando a sua musculatura treinada. Se você hoje está malhar, fazer um pilates, algum trabalho de treino da musculatura, você vai estar deixando o teu músculo em atividade uns 24 horas pra frente. Então, é uma coisa que é importante, porque aumenta o teu metabolismo basal. Porque se você ficar sedentário, o seu organismo vai estar no metabolismo mais baixo. Se você pratica atividade física, você pratica uma musculação, você deixa aquele gasto, mesmo em repouso, ter um gasto energético maior. E naquele balanço energético que a gente quer que seja de perda, né? Você vai estar vencendo isso aí. Porque você consegue... é como se houvesse uma memória, né? Você exercita hoje e a memória vai adiante, porque tua musculatura, teu organismo trabalha diferente. Melhor. Melhor, né? Melhor. A questão da automedicação, no controle de diabetes, a gente fala isso, também eu entrevisto outros campos da medicina, e sempre um problema que vem muito em evidência, assim, aqui no Brasil, é a questão da automedicação. As pessoas que estão com alguns sintomas, muitas vezes não procuram médicos ligados à área, ou então procuram uma vez, aquele médico disse aquilo, mas depois não acompanhou, né? Porque existem as mudanças daí. E as pessoas se automedicam. Isso é aconselhável no caso do diabetes? Que consequência pode trazer? O que é aconselhável em situações como essa? Numa região como a nossa, que tem muitos medicamentos naturais, ouço falar de alguns chás, isso tem que ter muito cuidado. Porque não tem nada de pesquisa que comprove que os chás vão conseguir melhorar o controle da glicose. Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar e que não é bom. É diferente de você tomar um suco verde, que é uma alimentação saudável, porque a dieta, eu sempre digo para os meus pacientes, é o primeiro item da prescrição hospitalar de um hospital, é o primeiro item na prescrição. É muito importante. É como se fosse um medicamento. Quando você come bem, você está trazendo para si nutrientes que vão te ajudar a trabalhar melhor com qualquer tipo de estresse. Até fica mais disposto, né? Sim, sim. Mas assim, a dieta é importante. Agora, em relação à automedicação, para diabetes é um perigo, porque você vai estar induzindo a produção de insulina, ou num paciente que não precise, está com uma dose, ou está usando sem precisar, ou está com uma dose que não poderia usar, porque não precisaria daquela dose, pode fazer hipoglicemia. Certo. Hipoglicemia pode ser grave, pode causar óbito. Então, tem que tomar cuidado. Esse é um tema interessante, porque aqui a gente escuta muito, e as pessoas usam com certa frequência, essa questão de chás, assim, né? Vamos tomar aquele chá que é bom para diabetes, chá de não sei o que, ou de determinada planta, para tomar. Quer dizer que, de um modo geral, você não aconselha. Somente se for uma coisa muito regular, não é muito aconselhável essa medicação, vamos dizer, através de chás. Não é isso, doutora? É, os fitoterápicos, os chás, principalmente se não tem um estudo que possa dar segurança, pode até melhorar a glicose, mas se fizer uma hepatite fulminante, com insuficiência hepática, vai adiantar. Então, a gente não sabe que proteção eu estou tendo, eu posso estar ajudando uma coisa, mas estou descompensando outra. Então, assim, um paciente diabético nunca pode substituir o medicamento que o médico prescreveu por um chá que o vizinho ou o amigo, na intenção de ajudar, vai orientar. É, não dá, é perigoso, é muito perigoso. Certo, isso é importante. Quando você fala de chá verde, para quem está nos acompanhando pode perguntar, mas que tipo de chá verde? Suco verde, desculpa, você falou suco verde, né? O que é, que recomendação é essa em relação ao suco verde? O que é, quais são os componentes desse suco verde que a pessoa pode, que talvez seja importante? É uma maneira corriqueira de nós falarmos a respeito de algumas, de alguns sucos, em que, geralmente na prescrição dos nutricionistas, que é um mix de fruta, de folhas, e que tem muitos nutrientes, vitaminas, então, um suco verde, não estou falando especificamente para o diabético, o diabético é uma dieta, faz parte de uma dieta saudável, tem frutas, e aí você, no final ele fica verde, mas são várias folhas, pode ser couve, pode ser agrião, pode ser, e as frutas são as mais variadas, isso vai depender do paladar da pessoa, aí fica a vontade. Isso é importante. Mas é muito saudável. Em relação ao tratamento cirúrgico, existe casos, você tocou logo no início do programa, alguma coisa assim, que tem pacientes que querem fazer um tratamento cirúrgico. Em que momento é indicado esse tratamento cirúrgico, por causa de diabetes? Como é esse, que tipo de cirurgia é aconselhável nesses casos? É o que a gente chama de cirurgia metabólica, que usa algumas técnicas da cirurgia bariátrica, que esse nome é mais familiar, né? Conhecido, é. Então, o paciente que tem um diabetes, que tem falência do tratamento clínico, então, ele está acompanhando com endocrinologista, e depois de várias tentativas, ou está usando insulina e não está conseguindo um bom controle com aquele estado crônico de glicose alta, se ele tiver, quais são as indicações? Aquele paciente diabético mal controlado, com obesidade mórbida que está, ou aquele paciente até que não tem uma obesidade mórbida, tem uma obesidade grau 2, mas que tenha um diabetes descontrolado, com outros comemorativos como hipertensão, com risco cardiovascular alto, deslipidêmico, que é a alteração do colesterol, os triglicerídeos, então, vários comemorativos que deixam o paciente numa posição de muito risco, muito risco para ter eventos cardiovasculares que podem culminar com óbito. Então, esses pacientes têm indicação de fazer a cirurgia metabólica, que é a cirurgia bariátrica que você faz na intenção de melhorar a produção de alguns hormônios que estão no trato gastrointestinal e que ajudam no controle da glicose. Certo. E esses são casos específicos que precisam ser controlados. Por que a cicatrização é tão difícil? Um paciente diabético, quando tem uma ferida, para cicatrizar aquela questão, demora tanto? É a consequência do diabetes que é a alteração dos vasos, né? Aquela doença vascular, a teromatose, então, aquele fluxo de sangue, ele não é o ideal. Então, assim, aquela história do paciente ter uma úlcera que não cicatriza, que fica muito tempo ali, é porque o sangue, o oxigênio, os nutrientes não estão chegando a contento e ali a irrigação é prejudicada. Então, isso é essencial para que as células que produzem essa cicatrização trabalhem, que cheguem até lá e trabalhem bem. Então, como a circulação é afetada, do mesmo jeito que tem mais risco de fazer um infarto, porque a circulação coronariana não está boa, da mesma maneira que tem o risco de fazer um AVC porque a circulação cerebral não está boa, a circulação periférica também pode sofrer e causar essas úlceras crônicas e, às vezes, até amputações quando se associam a isquemias graves ou a infecção. E o que é que aconselhava? O que a pessoa deve estar atento se a questão da cicatrização, no caso? Nós temos que evitar que ocorra a perda da barreira protetora da pele. Um paciente diabético, na verdade, fisiologicamente falando, cutículas retiradas, que a gente tem esse hábito, isso não é bom, porque você cria uma solução de continuidade. Pode não sangrar, mas você está criando ali uma falha dessa barreira. Então, o paciente diabético não tem que tirar cutícula, tem que olhar o pé. O pé é o foco principal, né? Porque, geralmente, é aquele que a gente deixa para olhar só mesmo quando está doendo. Mas o diabético não. O diabético tem que olhar seu pé todo dia, tem que enxugar entre os dedos, ver se não tem micose, porque se tiver micose, tanto entre os dedos quanto nas unhas, se tiver rachaduras, isso tem que ser tratado. Porque isso é a porta de entrada para a infecção, para a formação de úlcera, e às vezes até com a minha amputação. Isso é importante, né? É o fato de a pessoa estar atenta, porque não é um sintoma praticamente, mas é uma prevenção, porque muitas vezes não tem um sintoma, né? O diabético só tem um sintoma lá mais na frente. Então, nesse caso, precisa estar atento. Tem, tem que estar atento, fazendo os exames de controle, fazendo, tendo um hábito de vida saudável, mesmo que você não consiga... Hoje eu não fiz tudo que eu poderia... Uma vida sedentária, por exemplo, favorece a questão do diabetes, né? Sim, favorece, porque geralmente está associado à vida sedentária, normalmente está associado com maus hábitos alimentares, aí começa a síndrome metabólica, que é a alteração do colesterol, aumento de pressão, de triglicérides e da glicose, consequentemente. Geralmente estão juntos, né? Tanto é que quando a gente... São fatores de risco, né? São fatores que estão ali, sempre aparecendo um perto do outro, e que a gente tem que estar atento. A questão dos filhos, dos filhos, quem é diabético, a probabilidade dos seus filhos nascerem diabéticos é grande, ou esse fator hereditário talvez não seja o mais preponderante? Como é que se vê hoje, a ciência vê isso? Como é que tem sido a experiência nesse sentido? A genética é importante, a genética é importante sim, nós temos que estar atentos, quando tem um diabético na família, é bom você tentar verificar isso com mais cuidado. Agora, além da genética, tem a epigenética, que é um nomezinho que a gente dá, quando o ambiente influencia nos seus genes. Eu posso ter um gene que me faz tender a ter uma glicose alterada, mas se eu mantenho um estilo de vida saudável, tento manter um controle de peso, um controle alimentado, os níveis pressóricos e tudo mais, eu não vou deixar com que se apresente. Pode acontecer até, mas poderia ser muito pior se você não estivesse fazendo isso. Então, o meio ambiente é muito importante. Quer dizer, o controle, se você tem essa vida saudável que você dizia, um paciente, um diabético, ele pode viver bastante e com qualidade de vida, se ele levar em consideração esses fatores, não é? Sim, sim, uma vida normal. Temos atores famosos diabéticos, temos profissionais brilhantes diabéticos, é vida normal. O que limita são as consequências, as complicações. Um paciente que não está enxergando bem, que não vai conseguir exercer bem a sua atividade, provavelmente. Alguém que precisa se ausentar porque precisa fazer sessões de hemodiálise três vezes na semana, também vai alterar o ritmo de vida, mas, assim, particularmente falando dessas consequências. Mas se a gente evitar que chegue... Com elas pode se viver bem também. Você... Nada como se programar. Mas, evitando que elas ocorram, não há diferença. Você vai ter um diabético tipo 1, que usa a insulina desde criança, e hoje a gente tem visto o aumento de casos desses diabéticos, eles podem usar uma bomba de insulina, que você não precisa aplicar a insulina, fica com a insulina ali, saindo naquela quantidade que precisa, tudo calculado, sem função, funciona uma vez e fica ali. Quer dizer, a tecnologia hoje tem ajudado também nesse controle, nessa... Tem, tem. Saber a pessoa saber também dosar bem a sua vida, saber organizar bem, para que aquela doença não afete tanto o seu dia a dia, não afete tanto. Nós estamos chegando no final, não sei se talvez fosse interessante algumas dicas ou algumas sugestões importantes, já que nós falamos de temas variados dentro do diabetes, questão da alimentação, da vida saudável, da atividade física, do controle regular, da prevenção do... Eu deixo uma palavra final que você acha importante para dizer ao nosso telespectador que nos acompanhou. Eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando, porque esse é o carro-chefe do endocrinologista, mas que é o carro-chefe também de qualquer clínico. Se você está com alguma suspeita ou acha que tem que fazer alguns exames de controle, você tem que procurar um médico, procurar um profissional que possa dirimir essas dúvidas e tentar levar uma vida melhor, que tenha consequências boas para você no futuro. Porque nós temos uma memória metabólica. Se você... O que você faz hoje vai repercutir na sua vida daqui a 50 anos. As nossas células têm essa memória, então você tem que tentar melhorar o teu estilo de vida no dia a dia. Tem dia que não dá para fazer tudo tão bom, mas você tenta quando chegar em casa, tenta no dia seguinte e sempre assim tentando evitar que o diabetes aconteça, porque infelizmente está muito, muito frequente. Então vamos trabalhar, né? Vamos prevenir, quer dizer que você que acompanhou também seja um motivo de distribuição desse controle para as pessoas que vivem ao teu redor na família, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, de universidade, onde você está presente. É importante também ajudar as pessoas a trabalharem com isso para fazer bem, né? Eu queria agradecer mais uma vez a doutora, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, a doutora Lilian Moura trabalha no Hospital Adventista de Belém, pode entrar em contato, qualquer coisa assim. Obrigado pela tua participação, tenho certeza que foi muito esclarecedor, nosso telespectador gostou. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho